E aí galera, tudo bem? Vou soltar um vídeo pequenininho, curtinho agora numa obra de arte minha que eu tô fazendo aqui em casa pros meus filhos eles pediram isso pra mim então vou mostrar só o lado de família hoje por enquanto, daqui a pouco tem novidades assiste até o final que tem uma novidade pra vocês um abraço pra gravar? sim ó, perfeito a câmera aí vai engravar pra gente mas aqui tem que ficar só aqui, se aparecer ali você pode pegar ó, a câmera tem que ficar aqui ó pra gente ó, o quadro aqui põe o outro aí o meu lado será que você não tem com algum vídeo? o quadro aqui, o quadro ali o quadro aqui, o quadro aqui não, tem que ficar aqui, a câmera não, a gente tá gravando aí e outra, gravando aqui assim ó e aí pessoal, tudo bom, beleza? segundo já, tal, 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 tal não pega não vai? não pega não vai usar o cenário aqui, pai? só que você vai gravar aqui ó, daqui tá pegando passaguinhos né pai? pode gravar, é? não pega não E aí 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 E aí